Abertura Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Glog desta vez quero vos falar sobre videojogos que vão ser lançados em 2022 eu sei que estamos no fim de agosto, que estamos no início de setembro ainda faltam muitos meses para o final do ano e há muita coisa para sair ainda vêm todos os títulos da época natalícia mas este ano tem sido pautado pelos jogos que têm sido adiados para 2022 e significa que 2022 poderá ser um dos melhores anos dos últimos anos no que diz respeito ao lançamento de grandes títulos por um lado, por causa do calendário normal dos títulos que deveriam sair em 2022 supostamente com as consolas Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch consolidadas e portanto a bombar novidades mas por outro lado e mais agravante os jogos que têm sido adiados constantemente para 2022 obviamente por questões da pandemia obviamente por questões de todas as circunstâncias que estamos a viver atualmente de consolas esgotadas, desta crise dos chips dos componentes que fazem com que as consolas estejam constantemente esgotadas todas as Playstation 5 que são colocadas à venda são imediatamente vendidas a ideia para a Xbox Series X e a própria Nintendo Switch vai lançar agora o OLED e vai obviamente refrescar as suas consolas e vai haver cada vez mais procura e não estamos perante uma situação em tempos tecnológicos muito normal, digamos assim então 2022 que é quando se espera que mais ou menos as coisas se normalizem no que diz respeito à pandemia, esperamos nós obviamente vai ser um ano brutal e basta olhar já para o calendário só dos jogos que temos a certeza que foram adiados obviamente e que vão ser lançados logo no primeiro trimestre do ano é de meter as mãos na cabeça eu não sei o que é que se passa também no planeamento das editoras se normalmente competem pelo Natal pelas vendas do Natal que é super importante neste caso vamos ter no início do ano portanto poupem no Natal provavelmente a pensar já no mês sobretudo de Fevereiro que vai ser o mês já andótico no que diz respeito a jogos não é que hajam muitos jogos há é muitos jogos daqueles concentrados AAA que todos querem jogar concentrados ali no mesmo sítio e podemos começar já em janeiro a 21 de janeiro o Elden Ring que é um dos jogos se calhar mais esperados neste momento o novo jogo da Front Software que teve no Gamescom mais uma excelente recepção da parte dos fãs foi mostrado mais sobre o jogo e sobretudo foram divulgadas mais informações sobre o jogo e parece-me que a empresa, a empresa nimpónica, a editora nimpónica está mesmo concentrada nesta data 21 de janeiro para o lançamento do jogo obviamente qualquer jogo pode escorregar e já temos visto isto, as datas escorregam obviamente mas para já o Elden Ring 21 de janeiro temos também em janeiro datas incertas mais dois grandes títulos o Pokémon Legends Arceus obviamente que é mais um remake de um dos clássicos da série é aquilo que se espera ser mais ou menos mundo aberto pelo menos é aquilo que eu tenho de falar de com o Ricardo que eu não mostrei muito do Pokémon mas obviamente que é um jogo Pokémon novo da série principal e é uma bomba, digamos assim, logo mês de janeiro por fim, temos o Ubisoft a lançar também sem data muito concreta o Tom Clancy's Raven Seek Extraction portanto é a campanha à solo daquilo que temos visto no Raven Seek Seas algumas das personagens mas concentrado numa campanha a solo barra cooperativa portanto um grande título que se espera também Tom Clancy's Rainbow Six as coisas tornam-se mais caricatas em Fevereiro obviamente com o lançamento do Horizon Forbidden West que foi adiado como se sabe não se sabia bem para quando mas já na Gamescom já veio a data concreta do Horizon Zero Dawn para o dia 18 de Fevereiro temos também um King of Fighters 15 para dia 17 foi anunciado também nessa Gamescom dia 17 de Fevereiro temos mais uma expansão do Destiny 2 de The Witch Queen para 22 de Fevereiro no mesmo dia em que sai um dos jogos mais refrescantes que temos visto tanto na E3 como na Gamescom que é o Sifu um jogo de combate de um brawler muito bom aspecto da Slow Clap que tem sido venerado pelo pessoal cada trailer e cada gameplay que tem saído eu quero muito jogar este Sifu ainda no dia 25 tivemos o anúncio oficial do Saints Row o remake portanto o reboot da saga para o dia 25 de Fevereiro mais uma vez estamos a falar da semana em que se concentra o Horizon Forbidden West que é um open world e temos aqui então o Saints Row que eu também queria muito jogar no dia 25 depois ainda temos sem uma data concreta o Vampire Masquerade do Swan Song muito esperado para os fãs do Vampire Masquerade este jogo que teve problemas na sua produção já houve troca de estúdios já houve grande parte do jogo que recebeu foi refeito digamos assim enfim mais um jogo de Fevereiro ainda temos outro jogo Evil Dead The Game obviamente não é um AAA nem um grande jogo mas obviamente é um jogo Evil Dead chama a atenção obviamente a fãs da série também sem data ainda e para quem joga Guild Wars 2 a esperada nova expansão End of Dragons que também vai sair em Fevereiro enfim no mês de Fevereiro e se calhar não sou pouco mais ou menos a falar de todos os títulos eu não fiz uma uma compilação exata portanto fui notando datas dos jogos que obviamente podem-me estar aqui a faltar mas digam nos comentários o que é que vocês se faltou algum acrescentem obviamente isto é informação útil para as pessoas para as pessoas também se começarem a organizar e reparem uma coisa estamos aqui a falar de jogos só para os primeiros meses ok porque obviamente que ao longo de 2022 há muitos muitos jogos que nem sequer têm data concreta ainda ainda devemos falar sobre eles então temos depois em Março para já dois grandes títulos um particularmente não me interessa muito que é o 2K WWE 2022 mais um título que foi adiado este ano não vai ser lançado nenhum jogo do wrestling oficial foi adiado então para Março o próximo grande título da série e temos uma nova revelação na Gamescom que foi o Marvel Midnight Suns o jogo que está a ser produzido pela Faraxis de Sid Meier e será uma espécie de RPG tático por turnos uma espécie de XCOM digamos assim inspirado numa das novelas gráficas da Marvel algo que me tem dito muito interessantes em volta do Joker Fantasma e etc portanto isto tudo em Março depois temos só vá lá datas concretas 28 de Abril o Salker 2 Heart of Chernobyl é um título bastante esperado está há muitos anos em produção e obviamente está com o apoio da Microsoft e do Game Pass portanto é um único jogo vá lá digamos de Abril é só temos duas datas mais de títulos interessantes 22 de Setembro já está lá está estamos quase a chegar a Setembro já temos datas de um ano fixas portanto S-Drive Unlimited Solar Crown a 22 de Setembro uma das séries de carros mais antigas apesar de não ser muito não lançar muitos títulos digamos assim numa base anual mas é uma série muito conhecida e depois temos o esperado Starfield aí já sabemos desde a E3 dia 11 de Novembro vamos ver obviamente se a Bethesda cumpre com este com este lançamento malta isto é só basicamente jogos de 2022 que já sabemos que vão sair com datas há dezenas e dezenas de títulos que estão com data para ser anunciada em 2022 eu até vos posso dizer também os recolhi aqui só para o alto que é para não dizer não falaste naquele ele também sai em 2022 estamos a falar de datas mesmo concretas podem haver algumas que não tenham um dia concreto mas têm um mês portanto temos Warhammer 40k Darktide que é um dos jogos que eu também aguardo bastante porque é o mesmo estúdio de Vermintyne e o jogo é muito parecido mas troca um ambiente clássico pelo futurista temos Marien Rabbit Sparks of Hope portanto também de 2022 para a Switch temos o Metal Slug Tactics Ghostwire Tokyo o Leg Star Wars Skywalker Saga que também teve um grande trailer agora na Gamescom e está muito fixe temos um God of War que foi adiado e não é que alguém esperasse que o jogo fosse sair em 2021 mas pronto foi adiado para 2022 também sem uma data concreta Legend of Zelda Breath of Duel 2 a Nintendo sempre apontou para 2022 o lançamento deste título temos Spatum 3 também da Nintendo Gotten Knight e Hogwarts Legacy os dois da Warner Bros que foram adiados juntamente com o Suicide Squad portanto a Warner Bros em 2022 pode estar muito forte nas suas licenças nos seus jogos temos ainda o remake de Dead Space ou o reboot da Electronic Arts para o próximo ano temos o Gran Turismo 7 que foi um dos primeiros jogos da Sony a ser adiados para 2022 Need for Speed que este ano não foi lançado nenhum título porque basicamente a Criterion teve a ajudar ou está a ajudar a concluir o Battlefield portanto todo o trabalho de Need for Speed foi colocado de parte portanto para o ano em princípio tiramos o novo Need for Speed temos o remake do Prince of Persia da Ubisoft temos o esperado Turtles Ninja Shudder's Revenge jogo mais no campo indie para 2022 também enfim ainda temos provavelmente em 2022 o lançamento do PSVR 2 se é assim que se vai chamar o novo periférico de realidade virtual da Sony e obviamente com ele vão surgir mais jogos e uma nova postura da Sony digamos assim no que diz respeito à realidade virtual e portanto só por esta pequena amostra nem sequer estou a tocar nos dezenas de indies que foram revelados em TE3 de Gamescom portanto estou só a falar dos triple A's daqueles jogos se calhar com mais impacto mas é isso vamos começar a desenhar o calendário de 2022 e para quem gosta de videojogos comecem a juntar a linha porque vai haver muita coisa boa portanto era mesmo isto era só fazer um apanhado somado daquilo que foi anunciado na E3 e agora na Gamescom que eu queria puxar para aqui e fiquei assim um bocadinho tipo wow 2022 vai ser o ano vai ser pelo menos este início do ano se as coisas se mantiverem obviamente o calendário está um bocadinho a indústria está um bocadinho esquisita nesta altura de campeonato compreensivelmente mas se for para já se estes lançamentos concretizarem estes do início e depois os outros obviamente as editoras também não são nisto para perder dinheiro e não vão querer que jogos de grande potencial choquem uns com os outros e obviamente os calendários podem mexer mediante o lançamento de uns outros podem mexer mas pronto temos previsto um ano muito grande para o Wonder Bros para o próximo ano a Sony obviamente considerando que consiga até 2022 que é quando se espera que a indústria tecnológica dos chips estabilize portanto há muitas empresas fabricantes duplicarem entreplicarem aumentarem as suas linhas de produção para satisfazer não só obviamente tecnologia para a indústria de videojogos para as consolas mas obviamente para toda a indústria dos telemóveis aos computadores a indústria automóvel que é a mais importante e portanto espera-se que em 2022 comece a normalizar e obviamente com isso a indústria dos videojogos também comece a normalizar-se mas pronto só aqui este vlog já tinha saudades de gravar um vlog aqui para o canal aliás às vezes quero gravar muitos vlogs mas vários obstáculos que se metem à frente e às vezes acabo por perder aquele momento digamos assim mas este vlog como é assim bem intemporal fica aqui então já registado digam nos comentários que jogos desta lista é que vocês querem mesmo jogar e não querem saber de mais nenhum ou por outro lado quais são os jogos que vocês sabem que saem em 2022 ou com uma data concreta mas que eu aqui não referi obviamente esta lista não é exaustiva digam nos comentários também o que é que vocês acham e que jogos é que faltam obrigado por assistir não se esqueçam deixar aqui a like para ajudar este vídeo subscrição no canal se ainda não subscreverem porque continua a haver sempre vídeos novos novos gameplays novas informações e vamos falando por aí ok? obrigado por nos assistir até ao próximo vídeo um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL